Marquinhos, de onde surgiu a inspiração do nome Kenzie? Vou contar. Eu ia ter um comando aí, mas vou contar. Eu tinha 9 anos de idade, o meu irmão devia ter 15. Deixa eu fazer a conta aqui. É, 15. Se a gente tinha 15, eu tinha 9. Aí nós jogava Tibia. Eu tinha um paladinho no Tibia que chamava Slayer Defender. Aí meu irmão tinha um Sorcery que chamava Kenzie. Com dois N, Z e Y. Aí, meu irmão falou. Opa, Marquinhos, pô, parece que eu não quero jogar de Sorcery mais não. Vamos trocar de conta? Aí, pô, eu, Nelson, falei, bora. Adoro Sorcery, tacar SD nos caras. Vamos trocar de conta. Aí nós trocou de conta. Aí, desde aquele dia, quando eu tinha 9 anos de idade, meu nick Kenzie no Tibia sempre foi esse. É isso. Aí, no Dota, eu não usava Kenzie não. Eu usava Girouette. Aí, no LoL, eu botei Kenzie, que eu jogava Tibia, 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 tá ligado? Tchau. Tchau.